A Pielsa, partida para o quarto pare do programa, Valiante Cat pela Pedra 2, Merigio pela Balizão e mais bate na madeira pelo meio de raia, enquanto o Rod que pega a carreira pelo lado de fora e junta-se com o Coenho na briga também, por dentro Merigio é o ponteiro, Valiante Cat pelo lado de fora disse, vai brigando com ele pelo primeiro lugar, bate na madeira e mais o Rod que vão brigando também, depois Coenho e Quarta Airblade, aqui aberta vem e a quinta, já cruzaram a Valiante, Merigio na ponta, trazendo o Valiante no segundo lugar, bate na madeira, vai no terceiro lugar, enquanto o Rod que apanhando muito, corre quarto, Quarta Airblade vai em quinto, bate na madeira, dominou a carreira, veio para a ponta, veio para a ponta e fugiu o meio corpo, o corpo inteiro, enquanto Merigio vai no segundo lugar, cruzaram os 250 e a quinta aqui, vem pelo lado de fora buscar o quarto e terceiro, bate na madeira, na ponta, enquanto o Quarta Airblade vai pegando carreira junto com o Coenho, o Coenho vai avançando mais, vai tomar conta no segundo lugar, vão para o painel, bate na madeira, Coenho cruza uma faixa final, depois, Quarta Airblade, cai o resultado do palio de número 4. 3, 4, 5, 1, a ordem de chegada. Renato Barros. Vamos lá, Roberto Casella, vitória então para o bate na madeira, número...